Salve salve galera do BF, bora para aquela velha trocação de tiros, já vou deixando um salve para os mano aí ó, Coringa, Nene Chato, Natan, Alface da Zoeira, esse Dante aí, esse desgraçado e o mano aí, o Lucas Almeida, se prepara viu menino, e se vacilar, vai entrar na faca, ora mano, começou o bagulho, mano os caras sempre vem daquele lado de lá, vou dar umas bazucadas aqui mano, e se eu acerto aqui na cabeça de um, sai do meu carro aí ó, pegando em tudo, vai mano, vai mano, eles vêm daqui, já mataram o mano ali, mataram dois ó, tem fumaça, tem fumaça, tem fumaça, se tem fumaça, bora jogar a granada, primeiro inimigo eliminado, dois malos, filho da puta, já me matou esse desgraçado, mano, e se no cachorro chato véi, eu vou te esculhembar viu mano, bora vai, tá valendo, mataram o mano ali, toma cachorro, desgraçado mano, vem cá inseto, vai comendo tênis chato, Guilherme, toma aí Guilherme, bora, 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 botaram o mano aqui, seu mala correndo ali, tá tirando o nego, tá tirando o nego, tá tirando o nego, tá tirando o nego, cadê mano, opa, vem cá cachorro, pode começar a rezar, vai comendo tênis chato, segura essa daí mano, bora mano, derrubaram outro mano aqui véi, vamos reagir aí, Natan, vem cá cachorro, pega por aqui viu, desgraçado, tá comendo, olha esse inseto, dá pra cá esse cachorro, seus erruelas desgraçados, puta que pariu meu irmão, ave maria, morrendo de subilador para esse cachorro véi, é essa a fita mano, que eu tô brabo, bora mano, bora mano, já tô lascado, não tem mal que perder não mano, bora, 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 cônica, reage aí, tem um cachorro atirando em mim, pega, pega cachorro, pega mais um, eita machinho, tem que ir pro buraco errado véi, vai mano, cobre aí, cobre aí, vou por aqui, vem cá inseto, vai comendo levinho, machacidante aí, é cruel ó mano, esse é um aperte viu mano, valeu, 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 vai levar viu Daniel Santana, tu vai levar viu cachorro, a gente vai me lembrar teu nome aqui, mas eu esqueci véi, ô mala, bem aqui, vai morrer, eu voltei pra te matar, vai morrer cachorro, vai comendo Denis, chupa essa daí, freguês, mala ali ó, derrubei, vai comendo Guilherme, mano, como é que o Denis pegou no distribuidor véi, a covardia viu pivete, é osso mano, vai 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 comendo Guilherme, acerca aí que mataram o cara ali, ia comendo, vem cabocó, morre cachorro, morre isso é tu ruim, vai comendo Dante, até que fio eu te matei hein, se prepara aí viu Daniel Santana, aqui tu vai levar viu, vai 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 aqui é tudo nosso pivete, vai por aí, derrubaram o mano aqui, derrubaram o mano aqui ó, fica bondinho porra, não faça, ô macho, tá aí cachorro, bem feito, valeu mano, valeu mano, valeu mano, valeu mano, valeu valeu, mala aqui, mala aqui, mala aqui, pega ali corte, ela é rafacada, vem cá cachorro, toma ai mano, que é isso, calma, calma, salve aí Lucas Almeida, só pega a costa né cachorro, vem de frente, tem que pegar o deles na faquinha hein velho, tem que pegar o deles na faquinha hein mano, pelo amor de Deus, eu tô de saco cheio, tá que barril mano, salve aí Lucas Almeida, cadê esse cachorvinho ali, ah tá ali, é doce, ó o pezinho viu, toma, escapou você hein miserável, cai certo, vai comendo a face da zoeira, alguém me levanta aqui meu brother, sumala aqui, vem cá cachorro, tu vai morrer, tá com isso cachorro, tu vai pra puta que pariu, arrombado, tu vai me pagar viu seu Zé Maneto, viu, ó o pescocinho de novo ai viu, vai cachorro, corre ai mano, toma, não pega velho, não pega mano, cadê esse bandido compadre, cadê tu cachorro, vai pro saco, vai comendo que casa vinte e três, bora mano, bora mano, bora mano, bora mano, pescocinho, pescocinho mano, vamos passar o facão velho, cachorro, isso, dá te bag ai que tu vai ver viu, bora Natan, dá o gás ai Natan, derrubaram alguém aqui, vem cá cachorro, morreu não, isso foi lindo, morre do diabo, o que é isso cara, o cara não morreu mano, deu uma sequência cara velho, olha meu parceiro, valeu, eu costo o cachorro, mas cachorro, fulei do fulei do que a pia ai mano, essa fumaça parece coisa do doido do dente viu, cai certo, vai comendo uma arma, bora bora bora, dá no meio aqui velho, tá lá mano, cadê mano, cai certo, eu não quero bêner ai mano, quer bêner ai, eita fácil, tá apelando né cachorro, valeu mano, valeu, 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 vou pegar ele por aqui, vou pegar ele por aqui, vou pegar ele por aqui, correu lá em cima, vai levar uma facada, vai levar, vem cá cachorro, vem cá cachorro, não, 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 estou lascado, lascadinho rapaz, eu não sei o que que eu vou fazer, não véi, desconjura macho, ô meu Deus, como é que eu levei o contra golpe desse cachorro véi, ave maria meu irmão, que é isso macho, bora pra cima de novo véi, pelo amor de Deus mano, primeiro fazia isso de lado, agora o cara me devolveu uma faquinha véi, vou postar isso não véi, vou dizer que deu merda e vou naquetear, manda insubilar de uma facãozinha assim né, a aldeia me mata, o maluque mano, cadê ele, ta aqui, tem cabocó, vai comendo um mano, tem outro mal ali, ai sério, deu sorte ai Danilo Santana, mas tu vai levar viu cachorro, tu vai levar igual o Lucas levou também uma facadinha viu, bora estátua, se mexe ai o cara, só parabéns, o cara vem aqui ó, vai comendo dele chato, freguês total, se não fosse a dissubilada, o que salvou ele vai dissubilada, muita sorte, foi pra cima, foi que não foi que o movimento é amarrado, quebra ai, quebra ai, quebra ai mano, quebra ai, ui vai rodar, vem cá cachorro, acabou, você perdeu, o truco, eita guia, que louco, eu me curti o Danilo Santana, e esse cachorro ai do Lucas Almeida, e ai galera, deixa o like, tamo junto, e é nóis, Tchau, 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 tchau